Faz nada. E aí, gostaram da introdução desse vídeo? Então, se preparem que no vídeo de hoje veremos alguns casais e seus romances proibidos das novelas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que deixem seu like, seu comentário, se inscrevam no nosso canal e não se esqueçam de ativarem o sininho das notificações, tá bom? O que é muito importante, que ajuda o crescimento e engajamento do canal, tá bom? E aí, vocês também não perdem nada do que postamos aqui. Então, vamos para a nossa listinha dos casais que sofreram e muito para conseguirem ficarem juntos nas novelas. E aí 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 E aí